Música Neste bloco do programa você vai conferir a inauguração da Amazem Fit Store com mais de 6 mil itens saudáveis e saborosos e quem recebe lá as empresárias Alissana e Ivonete Malaquiz que fica aqui na rua Ministro Orozinho Donato a caminha ali da Torre de Alta Vila ali da Faculdade de Milton Campos melhor do que eu falar é conferir, vamos lá, roda a VT que a produção aí mandou vê-la, vamos lá Música Eu estava tendo dificuldades para trabalhar por causa da alimentação, queria uma alimentação mais saudável e fui pesquisando muito e vi que nem todos os alimentos eram sem lactose, sem glúten que realmente muitos alimentos tinham açúcar e esse açúcar vicia a gente eu estava tão viciada que eu estava passando mal por causa dele e engordando muito tive que mudar minha alimentação e com isso pesquisei muito e conheci o Amazem Fit Store Esse Amazem foi criado por duas mulheres, uma é uma médica que também estava tendo essa dificuldade de alimentação e foi pesquisar muito e descobriu o que realmente não tem glúten, o que realmente não tem lactose e a amiga dela que estava tentando engravidar e os médicos tiraram a esperança dela e quando ela foi como uma nutricionista mudou a alimentação e teve um filho eu gostei tanto da história delas e quis trazer o Amazem Fit Store para cá também é uma franquia que está crescendo muito e de alimentação saudável, gostosa tanto que eu sou ainda uma viciada em doces, mas agora eu só como doce sem lactose, sem glúten e fitness recomendo para todos vocês aqui você encontra produtos a granel, todos eles sem açúcar o adoçante não é permitido, eles usam o Chili Troll, que é um açúcar saudável e também tem chips eu não gostava de batata doce, estou apaixonada com chips de batata doce é tanto que esse até a nutricionista aprovou a gente comer todo dia quem quiser conhecer mais um pouquinho de nós, vem aqui conhecer a loja Armazem Fit Store, fica na rua Ministro Orozim Bononato, 215, loja 5 aqui na MG30, vem cá, estamos te aguardando na realidade eu tenho uma gastronomia muito leve sempre me interesso muito por produtos novos produtos assim que oferecem saúde mesmo e eu achei muito interessante a Alessandra me convidou para poder fazer uns petiscos e aí eu trouxe os petiscos da linha que eu ofereço também que é muitos legumes, muitas ervas e tem tudo a ver com os produtos que ela oferece também que são nessa linha mais saudável que são necessárias e aí 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 Legenda Adriana Zanotto